E aí galera, tá muito top, ó o boi choca, ó, aí, olha ele aí, ó, aí, aí, ó, aí os peixinhos aí, ó, aí, os peixes, e já anhei, aí, ó o tanto de peixe, ó, é, ó, é, ó, ó, é, ó, é, ó, é, ó, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.